Música Todos são lindos aos direitos humanos. Eu considero a cultura como melhor forma de enfrentamento à violência e ser discutível. A gente lá, quando começou com causa há sete anos atrás, ah, mas são direitos humanos, ah, então é questão de violência. A gente tem uma mudança de conjuntura nessa violência, o que se pede mais o quê? É mais a parada policial, se pede mais equipamentos, não de cultura, se pede equipamentos repressivos. Tudo bem que é um repressivo no bom sentido, né? Quando você reprime dentro de um princípio constitucional, as polícias têm o seu papel, tem extrema relevância, entretanto, na realidade que a gente tem na Baixada. Só para dar uma linha rápida, a gente pegando, até com base no estudo do Zé Claudio Alves, que é uma formação minha, a gente está na década de 40, a gente tem as fazendas em torno de Hornambos. Em bairros. Houve um processo violentíssimo aí, na década de 40, 50, 60, de ocupação, controle populacional, através de grupos de extermínios, milícias, não as mãos das milícias de hoje, mas que tinham controle dali sobre a violência, sobre a morte. A gente tem a repressão aí, o dia 31 agora faz 50 anos do golpe, também fazem 9 anos a chacena da Baixada, não é coincidência, parece. A chacena da Baixada é que policiais militares mataram 29 pessoas. A gente tem aí o golpe militar, civil militar, e você tem meio institucionalizada a repressão da Baixada Fluminense. Isso se deu aí até o final, até o meio da década de 80, e aí teve, eu destaco, um papel importantíssimo da Igreja Católica, sob a figura do Bispo Dom Adriano Hipólito, no enfrentamento, não é a discussão hoje aqui, mas eu queria só citar isso. Acaba o período repressivo, em 85. Entretanto, até uma conversa que nós tivemos com o coordenador do Projeto de Direito, Memória e Verdade, o João Ney Viana, que virou um grande amigo, ficou 10 anos preso. E o Dom Adriano foi uma das pessoas até que o ajudou, o acolheu lá no final da prisão, no período da anistia. Quem fazia repressão, seja o ex-polícia ou do bairro, não foi plantar alface em Adrianópolis. O cara foi fazer repressão em outra coisa. Não à toa que no campo se matou muito mais, na segunda metade da década de 80, que durante toda a estabilidade militar. O que aconteceu na Baixada? E a Erika tem essa informação também. Você pegar os índices de assassinatos, de 85 até o final da década de 90, você tem uma ascendência gigantesca. Tudo bem a ver com a política de segurança do governo Moreira Frão, uma série de fatores. Mas os grupos de extermínio, eles consideram atuando uma maneira muito forte. E vários desses elementos se tornaram prefeitos, deputados, vereadores, o que institucionalizou, o que o cinema do próprio José Claudio Alves fala, tomaram banho de cidadania. Eles meio viraram uma referência não só pela arma, mas também pela política. E aí a gente chega na questão da cultura. Quem há mais tempo aqui, igual o Leandro, que tem 50 e poucos anos, sabe que... É, é só a aparência que funciona. A gente tem um movimento cultural da Baixada fortíssimo. Eu conheci um senhor, o T.T. Catalão, se você lembra dele. Ele saiu daqui na época da repressão política, né? Por que fazer cultura, fazer poesia? E aí ele relatou coisas que, sim, hoje, nós sofremos com uma outra violência, que é a invisibilidade. Você imagina o décado de setembro. Foi um período que ele foi enxotado daqui, só que ele se zilou em Brasília. Eu até brinquei, ele foi preso, né? Sofreu uma violência, foi preso duas vezes, pelo simples fato de fazer cultura, fazer poesia. E que naquele período da década de 70, era uma coisa... Para você ver o nível da situação, quando a gente inaugurou a sede da Concausa, a primeira sede da Concausa, ele veio aqui. Ele era diretor, na época, do Ministério da Cultura, e depois virou secretário nacional de... secretário de cidadania cultural. Eu fui buscar na casa da mãe dele, que mora em Nova Iguaçu ainda. A mãe dele, muito senhor, tinha uns 80 anos, chegou assim, o PT, olha só o que você vai falar, hein? Isso, gente, agora tem quatro anos, três anos. Então você viu o peso que se tinha de fazer cultura naquela época. E você, ao mesmo tempo, e aí a gente tem uma série de atores não reconhecidos, às vezes, por nós mesmos, por desconhecimento e tal, que fizeram esse enfrentamento, não um enfrentamento só da arma, não um enfrentamento só da guerrilha, da discussão política, mas fizeram o que fizeram a cultura ali com uma forma de enfrentamento. E convenhamos, gente, a maior parte de nós não estaria aqui se não é aquela galera, a galera que fez cultura nesse período, e de uma diversidade muito maior do que a nossa. Então, o que eu queria chegar, puxando um pouco esse traçado histórico, concluindo agora o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, é o seguinte, a gente hoje tem uma série de iniciativas culturais, que são os novos movimentos sociais, que sequer reconhecem o movimento, aí eu vou citar a história da pessoa da Chatuba, do Conexão C&M. A gente fez uma reunião lá, o Jornal do Dia foi junto, e no meio da conversa, eu falei de maneira elogiosa, não, esse pessoal que é movimento aqui na Chatuba, aí o garoto tá, bom, movimento não, não só movimento, é movimento esse povo daí, porque na nossa cabeça, movimento é movimento social. Eles também, a cabeça, eles que fazem fã e por lá, são movimento social, na cabeça nem movimento é tráfico. Eu cometi essa gafe, né, é, paguei esse micão, não, bom, o cara falou de maneira assim, porra, qual é, a gente tá aqui exatamente pra isso, você vai falar pra imprensa isso? Então a gente tem, ainda, na cultura com a melhor forma de enfrentamento. Voltando, chegando à cultura atual, pra gente concluir, né, a gente tem uma reconfiguração, aí eu digo, gente, eu passo por entre trocentos mil debates, foi o debate que nós levamos ao Fórum Mundial dos Direitos Humanos, agora em Brasília. Foi o principal debate que nós levamos lá, a reconfiguração do crime no Rio de Janeiro. E aí quando se fala em, é, migração, em que a Secretaria de Segurança vive desqualificando, ah, mas se a gente aprende 100, só 6, 5 são de fora da Baixada Fluminense. O que tá migrando não é as pessoas, o que tá migrando são os negócios, são as relações venais entre entes do poder público e o narcotráfico, e as milícias. Não tão fortemente com as milícias do Rio de Janeiro, mas, principalmente, lamentavelmente, ainda não existe crime sem polícia. Não, a gente tem uma posição muito tranquila em relação às polícias, de parceria. Entretanto, a gente descobre que a conjuntura, por exemplo, citando o caso da chaturca mais recente, e aí a gente remete a 2009, a primeira superpície foi para a tarde 2008. Em 2009, em tese, a arma que derrubou o helicóptero lá no Rio, foi no Morro da Formiga, não foi isso? Foi o Mercados. Oi? Foi o Mercados. Foi o Mercados. Foi o Mercados, foi o Mercados. Foi o Mercados. O Mercados, eu até visitei. Mercados, vivo trocando de polícia. Foi achado na chaturca. Em tese lá, ponto 30, foi achado lá. E aí eu estive com o prefeito na época e fiz um comentário meio de alarde. A gente fez um show depois do raio-bombos e tal. A conversa era essa. Porque tinha vindo uma série de informações. A chaturca sempre teve tráfego. Drogas. Só o que está acontecendo? Colegas de policiais moravam lá. Foi o seguinte, rapaz? Eu, eu. Bom, a rua está sendo fechada, os caras estão sustentando, é um momento pesado. Entre as denúncias que ele fez, que não cabe colocar aqui. Então, a mudança de característica de controle territorial é que leva a essa situação, a esse círculo vicioso de quanto mais... Ah, meu negócio lá no Rio, Rio, cidade, ele está mais tão lucrativo, porque eu não posso fazer mais tanto negócio abertamente. o tráfego nas UPP, eles continuam. Mas não da maneira escraxada contra o era, contra o territorial. Então, eles estão fazendo, estão levando armamento e depositando, colocando lá, armazenando drogas em outros territórios. E alguns são eleitos por ligações de facção, esse tipo de coisa. A chaturca foi feita nesse tempo de vista com o dinheiro histórico. O que acontece? O círculo vicioso é quanto mais droga ali, mais eu tenho que vender, porque maior é o arrego, e aí eu tenho que ser mais brutal, porque a população tem que ter medo de ir para denunciar, e aí eu tenho que ser brutal com o policial, e aí eu tenho que fechar a rua, e levou a situação que foi dos 12 jovens lá na chaturba. Na verdade, 12 não, perdão. Dos 6 jovens na chaturba, na verdade, são 9. Teve um policial que foi morto pelo mesmo grupo no dia anterior, teve um diácono lá que foi morto, a testemunha, a gente está acompanhando esse caso desde o episódio. Então, a gente tem essa reconfiguração do crime, que eu pego a chaturba como talvez a coisa mais exposta dessa situação. Agora, uma outra reconfiguração, somente para concluir e para fazer a provocação de fato, que é uma outra situação que a gente pegou, o caso do Wellington lá no Veradão Carioca, o assassinato do Wellington por jovens, ele morava no Moquetá, em Nova Iguaçu, por jovens do bairro Iguaçu, ali atrás do aeroclube de Nova Iguaçu, um bairro que tem uma outra comunidade chamada Bendesse, que tem controle de tráfico de drogas. foi briga de bairro, meio tipo brigo de facção. Isso sempre teve briga na Baixada Fluminense, de bairro e tal, mas não nesses moldes que tem que matar o inimigo. Então, o que a gente percebeu no caso do Hélio, não é uma mudança também só na questão da conjuntura do negócio, é da cultura da violência. Então, o que acontece? Ah, vamos fazer o quê? Vamos botar um PP lá no Ben 10, que é desse tamanzinho, tem um monte de saída? Aí vem a minha opinião, sem querer puxar o saco de todo mundo que está aqui, a gente, eu falei isso, talvez seja um... Assim, a gente faz muito mais prevenção da violência do que é o PP, a gente dizem vocês aqui. São mais operadores da cultura até que a gente. O Leandro lá em Queimados, quando o Leandro, por exemplo, tem uma exposição midiática extremamente positiva, eu sei que, caramba, até falei contigo com o telefone, com a capa do jornal e tal, que é uma vitória não só do Leandro, é uma referência para um bando, aí o Chafo é operador de política pública, a LCA é, quando se perde essa referência e a cultura é onde as pessoas se veem referenciadas no olhar, prende o olhar do outro. E a violência, muitas vezes, é perpetrada para ter o olhar do outro. Os mulheres que mataram o Gota Xatuba eram moleques. Eu fui nas audiências, os caras estavam sentados, os garotos estavam sentados no banco de réus, era a mesma cara dos garotos que morreram. Então, assim, para serem vistos, respeitados, utilizaram esse canal. Então, o papel da gente em exigir política pública, assim, se vai para a rua exigir o PP na Baixada, tem uma outra discussão que não é argumento hoje. Sim, agora, enquanto não fortificar, não fortalecer as iniciativas, tanta gente aqui que eu só conheço pela rede social, graças à rede social, a galera de Paracambi, a iniciativa dele aqui, lascou-se, não vai ter arma, porque tiro, porrada e bomba, se resolvesse, as comunidades do Rio estão pacificadas. Desde que eu me entendo com gente, desde a década de 80, só se, o Estado, só entrou com a bota pesada e com o tiro nas comunidades do Rio. Não foi isso que resolveu. Então, entupir a Baixada, demais policiais, o que vai acontecer, é, talvez, fortalecer alguns círculos viciosos. E aí, o nosso papel é estar na comunidade, fazer um enfrentamento, mas, é dessa maneira, é demonstrando ações positivas quanto isso, aí, a opção para concluir de fato, é, eu falo sempre, é, eu falo o Bar Caique, onde os policiais pararam e alvejaram 10 e mataram 9, a maioria eram crianças, se ele estivesse rolando no cineclube, com uma TVzinha de 20 polegadas, os caras passavam direto. A minha impressão, a minha sensação é essa. Então, não tem coisa pequena demais para ser feita. Se eu estivesse ali, né, o Leandro, lá, aquela noite, você está de fazer um cineclube, como algo que você fez, cineclube, com uma TVzinha de 20 polegadas, como a gente já fez lá em Queimadas uma vez, o Leandro já fez outras coisas, o Leandro também lá, com todos os colegas aqui, talvez, os caras passassem direto, e menos 9 pessoas teriam mortas. Entendeu? Então, às vezes, a gente faz uma coisa que nos dá prazer, que é a realização, que é a promoção da cultura, mas a gente não percebe quanto nós somos agentes com a cultura de direitos. Eu acho que o papel da instituição hoje, que eu participo, é pouco acertar pra isso. Gente, mais polícia, mais policiamento, mais política de segurança do público, precisa. Não é gente que vai enfrentar o que está controlado no território. Agora, precisa ocupar corações e mentes, não lasco-os, não tem arma e bala que vai dar solução a essa situação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti